Boas pessoal, eu sou a Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Victoria 2 Divergent of Darkness. E bem, meus caros amigos, vamos lá. Bem, no último episódio, não estávamos a planear uma coisa, se me engano, é para cima da borda aí? Que eu não sei se vocês ficarem tudo? Não. Até porque eu tive que voltar no AdSafe. Eu não devo ter-me esquecido de salvar no último episódio, então não posso dizer exatamente de como é que nós estávamos. Ok, primeira coisa, a gente é um partido socialista, o que é um partido pacifista, o que é horrível para situações militares. Então vamos colocar o nosso querido partido aqui para o militar, fosse gente no chip, intervencionista, free trade e etc. Já é ótimo para nós. Agora, vamos dar play aqui. Nós estamos a perder uma grande... nós estamos a perder um dinheiro, um dinheiro bom. Então a gente tem que pagar, vamos pagar mais ao exército e pagar muito menos nos serviços sociais. Porque sinceramente, nos serviços sociais aqui não é importante para nós. Inclusive pessoal, vou gostar um bocadinho de força aqui, na nossa terra, principalmente na fronteira com o Borgadinho. Só para se eles virem cá fazer um CID, demorarem mais. Inclusive, o mapa de cultura já nos está a mostrar aqui que basicamente toda a cultura da Europa é primária. Tirando aqui partes que não receberam aquele evento de 250 de submersionary rate. Mas também não receberam isso por causa de... que eu não tenho cores ali. E até hoje eu não tenho cores. Eu realmente não consigo ganhar cores ali. Deixa-me ver a administração. A administração é apenas 25%. Eu preciso fazer mais tecnologia administrativa. Nós já estamos quase no máximo em tecnologia administrativa. Mas eu posso fazer mais um nível aqui. Agora, eu não sei se esse nível administrativo ia ser aplicada à Índia. Porque se for aplicada à Índia, quem sabe a gente até faça mais um estado. Porque nós já temos dois estados aqui. Dois estados na Índia. Até porque o pessoal aqui na Índia já está a se utilizar. Não é como no Vanilla. Onde o Reino Unido já tem que ir dominado por colónias. Aqui nós tivemos mesmo que dominar desde o início. Aliás, vocês não chegaram a ver. Mas, mano, no início do jogo, a gente do Kia do Amonro aqui só começa com esta Ingenzota. Mais nada. Não começa com a Índia. Eu é que fui conquistando e conquistando a Índia. Se eu não me engano, no início da série, a gente tinha só um pedacinho da Índia. Este pedaço aqui, ó. Se bem que é só um pedacinho, esta parte é mais populosa. É a parte mais rica. E esta parte também é bastante. Esta parte aqui. Na verdade, toda a Índia é muito rica. Tanto em recursos, população, etc. Ok. Vamos colocar King-Q na nossa esfera de influência para travar aqui a expansão da América. E agora, sei lá, mas não tem assim muita gente que a gente pode... Não tem salvoi. Não sei porque é que salvoi-se é da minha esfera. Acho que foi por causa da Númenum Confederation. Que pronto. Adições da esfera. Está a play. Vamos ao play aqui. Ok pessoal, foi só ajustar ali a nossa... Foi só ajustar a música de fundo. E como o Berkley já está a ser atacado pela Númenum Confederation, eu vou-me aproveitar aqui e vou mandar uns quase dates. Se bem que a gente podia ir nessa e ver se a Grécia recuperava todo o seu território. Mas não, eu agora não vou estar a gastar o meu power na parte da Númenum Confederation. Não vou estar a gastar soldados com eles. Não tem muito porquê. Ah, tipo, ter o estreito de... Não sei qual é o nome deste estreito. O estreito de Constantinopla controlado por mim. Não por mim. Por a Grécia. É, ok. A Grécia é bem mais favorável a nós do que a Turquia. Mas... Não é algo completamente necessário. Qualquer coisa eu posso ir lá. Eu e a Nexu Constantinopla mesmo. A cidade em si. E assim a gente tem um controle maior. Mas isso é caso eu quisesse mesmo o controle do estreito de Constantinopla. Mas eu não vejo necessidade. Até porque nós não temos nenhum domínio aqui na Rússia, etc. É mais uma maneira de chegar à Rússia. Só que eu também tenho outra maneira de chegar à Rússia. Que é... Vindo... Pelo mar... Pelo mar Báltico. Atenção, Petrasburgo. Também a Rússia agora... Ficou mais calma. Mais tranquila. Ok. Então, nova tecnologia. Nova tecnologia. Reset points. Pelo amor de Deus. Já estamos em 1901. Porque eu acho que o Odyssey... O Odyssey, se não me engano, é de 1900. Só vai voltar para a nossa esfera. Ok. Então agora é Burgundy, não é? É. Mas mesmo assim, eu deveria estar mais a focar numa... Numa guerra mundial. Contra... O Denominium Confederation. E a Política. Porque assim, onde é que estava a Provença. Mais barato. E... Eu podia organizar como eu quero. Aqui a região da Alemanha. Sim, pá. Podia até fazer uns Libre de Countries. Para ir... Sei lá. A Áustria. Não. Ué, não tem mais o clã da Áustria. Não. Só tem o clã do... Do German... Do German Empire. Do Império Alemão. Que eu podia fazer um Free People. Em algumas legiões. Ou então, também, desmantelar para a Lituania. Essa sim dá. Porque eu podia fazer um Libre de Countries a Ucrânia. Libre de Countries a Bielorrusia. E assim, não perderam os clãs. E iam ficar bem mais fracos. Então, é uma boa. Assim, também, ganhava espaço na esfera de influência do centro da Europa. Bem, mas agora não. Porque eu já tenho muita infâmia. Talvez daqui a uns... Uma década. Daqui a 15 anos. Se eu não atacar ninguém. Se eu não gastar mais... Se eu não ficar com mais infâmia. Eu também posso tentar libertar alguns países. Só que assim, pessoal. Neste modo. Vocês só perdem dois de infâmia a libertar um país. Que é algo complicadinho. Também nós vamos reduzindo aqui a infâmia. Nós reduzimos 1.20 de infâmia por ano. Então, tipo, em 10 anos, reduz 10 de infâmia. Então, se eu esperar aqui uns 5 anos... Não, uns 10 anos. Se eu esperar aqui uns 10 anos. Até 1914. Olha. Podemos ser históricos aqui. Históricos não. Não existia dual monar aqui na vida real. Mas, entre aspas, históricos. E causar a primeira guerra mundial. Justamente nessa época. Até porque agora... Dando nunca... Está forte, meu caro. Está a dar um pau, assim. Na verdade, eles só não... Eles só não... Não dava um pau em Burgundy. Porque eles não queriam. Porque eles eram perquisosos. E ficavam a atacar a culpa para mim. A dizer... Oh, dual monarchy. Vai lá limpar-nos. Tipo, eles olhavam. Ah, dual monarchy está do nosso lado. Então, vamos cagar e vamos... Não vamos fazer nada. Até porque eu comecei uma volta em Paris. Está bom. À vontade. Enfim, vamos construir um pouco mais de atalharia para este excesso aqui. Que tem pouquíssima atalharia. Pai, mais umas 6. 5, 6. E cá aqui é uma cavaleira. Pode ser. Está ótimo. Mano, a nossa ilustra está a explodir, mano. Nós temos muita indústria. E agora é que... Essa ilustra está também na Inglaterra. Mano, essa ilha inglesa está muito industrial. Muito industrial. Está mesmo a explodir industrialmente. E olha que este... Pessoal, olha que este... Que este mod aqui não é focado na industrialização. Nem no comércio. É mais focado no... É no multiplayer. Aliás, eu fui eleito o melhor mod multiplayer para o jogo. Então, e no multiplayer fazer comércio com outros países é algo bem raro. Geralmente o que há é pancada, pancada, domínio, domínio. Seja industrial, comercial ou territorial, militar, digamos. Então, tipo... O jogo não dá muita ênfase. O jogo não, o modo. Não dá muita ênfase à industrialização. Até porque, mano, os países que são consolidados, industriais, aqui não existem. Formar a Alemanha é bem complicado. Não estou dizendo que é impossível. Mas é bem complicado formar a Alemanha. A Dual Monarchy, apesar de ter a França, não tem aqui a Inglaterra unida. Começa assim, na verdade. Começam assim, sem a Escócia. Um pedaço da Escócia. A Escócia começa na Escandinávia. A Escandinávia é bem instável. Porque tem... Tem claims do pessoal que quer formar a Alemanha aqui neles. Tem... Tem a Dual Monarchy que pode querer anexar a Escócia. Tem muita coisa que pode atacá-los. Então, as Great Powers industriais aqui são muito instáveis. Ao contrário, é no Vanilla. Mano, é o Reino Unido com a sua Índia ali. É para ele ganhar uma batalha, para ele ganhar uma guerra e perder outra. Há vontade que ele vai continuar ali. Ele vai continuar sempre firme e forte. Ali a Prússia rapidamente forma a Alemanha e torna-se um poder industrial. A França também é bem instável. Mesmo que tu vais lá e destruas a França. A França dá sempre uma maneira de se reerguer. Aqui, meu caro amigo, eu tenho certeza que se eu passar o trator em cima do Neumann Confederation, eles vão rodar bem rápido. Sinceramente, eu não acho que eles aguentariam. Ok. Temos aqui um novo produto que, digamos, que colapsou no mercado. E mantém aqui um país, né? Que eu posso colocar na esfera de influência. Porque eu ganhei influência. Sinceramente, não sei onde é que é. Inclusive, a escandinava deixou... Oh! A escandinava deixou-se a Great Power. Tá, bem. Tudo bem. Bem, agora vamos cotizar para a Grécia. É, pode ser a Grécia, não é a sua esfera. Ok, pessoal. Eu vou ver que país é este aqui. Que a gente pode ganhar influência. Justar mais umas coisas. E a gente já volta quando for para atacar a Borja. Já que eu estou à espera que o Neumann Confederation... Ataca... Acaba com a Guerra de Borja. Acaba a Guerra. Nossa Senhora, meu caro amigo. Dando a Borja, eu fui longe. Tanto que eles pegaram o Alsácio. Eles pegaram o Alsácio, mano. Nossa, eu não esperava isso. Enfim, vamos lá. Agora é a nossa vez de atacar. Acho que eu vou pegar Flandres ou vou pegar Lourenço. Deixa eu ver aqui. Flandres é bem mais industrial que Lourenço. Nossa, 114 indústrias. O que é isso? É que a Guerra é bem industrial. Bem industrial. Mas é muito instável também. É muito... Está constantemente em ameaça. Então a gente vai meter aqui Flandres. 76 do Orsco. Está, 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 está bem. Eles acabaram de desmobilizar. Acabaram de dar um pau. E apesar de eles terem 103 brigadas. Essas brigadas não estão aqui na Europa. Não estão aqui na Europa. Tem que estar... Sei lá, montando em Egito. Oi? Eles pegaram em Egito. Mano, se eu tiver infamia, eu ainda roubo isto deles. Sabe é que esse... Acho que é... É dois de infamia. E isso eu não tenho. Quer dizer, é capaz de eu poder passar levemente... Ah... What the fuck? O que está a acontecer aqui, mano? Agora que eu reparei que o Borgner tem um pedaço da China. Tem Xangai. Eles têm em Xangai. O que é que... E Filipinas e... É que assim, da outra vez, pessoal. Eu peguei Sumatra aqui. Eu peguei aqui uns... Uns territóriozinhos... Nem assim, dos orientais holandeses. Não são mais holandeses. Nem nas indas orientais. Mas... Mas eu não esperava que o Borgner tivesse... Um pedaço da China. Um pedaço da Filipina. É daí que ele está a contar tanto da população. 18 milhões de população. É muita população. Mano, eles têm mais população que da Dominican Federation. E olha que a Dominican Federation está bem... Não sei. Na verdade, a Dominican Federation é bem forte. Está bem mais forte. Gostou a ser gay bastante. Que é o segundo mundo. É a América, pois. Não passa a nesta... Da Dominican Federation. Mas tem mais poderes militar. Tem mais poder militar. Tem o dobro do prestígio. Enfim. Chega de papo. Vamos invadir a porra de Borgner. De uma vez por todas. Assim, para cima, para cima. Nossa senhora. Eu tenho exercito demais, mano. Eu não tenho exercito demais aqui. Tá, 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 tá. E quando eu falo exercito demais, é literalmente exercito demais. Eu não tenho para onde mandar estas tropas. Inclusive, este regimento aqui precisa de mais infantaria. Então a gente vem cá. Encontramos mais uma infantaria aqui. Mais seta de infantaria. Vamos para aqui. Ótimo. Já tens aí mais ou menos a quantidade de galharia que precisavas. Ok. Então a gente vai avançar que nem uma barreira. Vamos literalmente fazer uma barreira e começar a fazer... E empurrá-los. Para a frente. Porque assim o Borgneria literalmente não vai ter como reagir. Ok. Porque uma batalha deve ter sido muito provavelmente foi aqui. Não. Deve ter sido... Na China. Yeah. Eles atacaram aquelas... Aquelas tropas minhas. What? Nossa. Levei um pau aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Deixa que eu vou falar 100-pipe. Mano? Eu literalmente quase vou a 100-quote. Acho que eles não vão me perseguir, não vão? Vão. Vão. É meu caro amigo, eles aqui não estão para brincar, não é mesmo. Uma coisa, deixa-me ver. Tecnologia militar. 20. 17. Ok, eu tenho que fazer mais tecnologia militar. Eles têm mais tecnologia militar. Mas mesmo assim, deram-me um pau aqui na Índia que eu não estava à espera. Tá, desde que a gente não perca o ouro, está de boa. Eles podem terminar aquela regiãozinha ali. Agora tenho que ir rapidamente aqui para a região do ouro. A região do ouro é que é a região mais importante. Enfim, mas na Europa... Opa. Eles estão-me atacando na Europa. Tá, temos que atacá-los aqui. Mano, porquê que... Nossa, eles têm uns gerais muito bons, mano. Aqui tem um gerais 5 de ataque. Eles têm uns gerais ótimos, para falar a verdade. Tá, então agora a gente vai tentar reforçar aqui o front. Nossa, mas esse gerais está a destruir. Também eu tenho um belo azar. Tá, eu vou abandonar isto e ir para ali antes que... Aquela batalha azete. Inclusive, minha marinha. Vamos pô-la no mar, porquê? Porque a marinha do Burgundy está aqui. Ok, ganhamos esta batalha. Que foi aqui em cima. Mas essa aí já estávamos a vencer mesmo. Agora esta aqui é que... Mano, eles sacaram um 9. Este jogo está de sacanagem com a minha cara. O que vale é que eles já perderam a front line. Tipo, olhem isto aqui pessoal. A front line já foi toda esmanchada. Então... É. Mesmo que eles me causem mais baixas. Psss. Vou-lhes dar um palmo muito grande. Tá, estou vindo para cima daqui. Vamos tipo... O general deuses é bom no ataque. Mas na defesa... E também é bom na defesa. Oh, meu Deus do céu. Mas estes gachos têm... Têm super homens como deuses. Como... Generais. Sério. Embora que deve ter um super homens como general. É de 5 de ataque, 3 de defesa. É um general ótimo isso aqui. Dei para ir mais uma batalha. Provavelmente também foi lá para... Ou foi para as regiões da Índia. Ou algo assim. Nossa, mano. Como a marinha ainda está em reconstrução. Está um bocado complicado aqui. Mas eu tenho aqui 18. Eu tenho 10 battleships aqui. Mas cara, me respeitem. 10 battleships é muito forte. É muito forte. Ah, não. Eu tenho mais battleships aqui. Ah, ótimo. Vem. Então bora. Vem a battleships. Ok. Deixa eu ver como é que vai a Índia. É. É porque eu mandei pequenos regimentos para cima desta parte. Tem um ouro aqui. Eu tenho que ir para o dia mais rápido possível. Tá. E aqui. Ok. Eles já vão ajudar. Pois não. Eles têm os danaltores de defesa. Mano. Como isso é chato. É que eu só tenho um general 1 de ataque. Eu não tenho esses danais bons. Este aqui é menos 1 de defesa. E este aqui é 2 de ataque. É. Já está melhor que o outro. E este aqui? Este aqui é 3 de defesa. É sério. O que eu preciso agora. O que eu preciso mais agora aqui é atacar e sair saco o meu general de defesa. Ah. Este está batendo a me dar um saco mano. Porque eu estou com o debuff aqui. Tá. Aqui eu. Aqui estou eu a perder front line. Ok. Atacaram aqui. Mas aqui. Aqui a gente resolve-se. Eu tinha um general menos de defesa. Mas agora já pôs um outro general aí. Aqui retira-se. É o que há. A gente vai retirando e avançando. Retirando e avançando. E avançando. É tipo assim pessoal. Ah. Eu quero. Mandar as tropas para lá. Se a gente perde. Pá. Perdemos. Ah. Mas o importante. É não perder tropas. Não vai ser coaps nem nada. Oh. Ah. Aqui sim. Aqui sim. Não. Aqui eu saquei o nó. Calma calma. Eu tinha um general de 3 de defesa. Ainda agora aqui perto. Não. 2 de defesa. Não. Menos 1 de defesa. Não. Não. Aqui eu. Vai. Não sei como. Se o meu general foi para lá. É quase a garantia que será. Olha só. Caramba. Aqui com. Um medinho aí. Bem. Se o meu general aqui foi para lá. Nós devíamos vencer. Pronto. Agora é que liberar. E depois. Nossa mano. Eu tinha que sair com 1. Eu tinha que sair com 1. Eu tinha que sair com 1. Tá. Aqui eu estou no ataque ou estou na defesa. Aqui eu estou na defesa. Ah não. Aqui eu estou no ataque. Tá. É também melhor não mandar este general aqui. Menos 1 de ataque. Calma. Eu estou no ataque aqui. Que ataque foi este mano? Mano. Tá. Calma aí. Aqui eu. Reenforça. Mano. Barriga está chato. Participar. Se isto continuar assim pessoal. Eu vou ter que mobilizar. Não. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Não vamos nos precipitar. Mano. Como é que eles dão-me a dar tantos casos disso? Ai man. Eles chegaram primeiro. Ok. 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 Vamos fazer isso com mais calma. Se bem que eles não saem de organização nenhuma. Então. Nem. Não é aquele lado dentro de muita coisa. E tem mais 100 mil homens aqui. E como é que vai a Ásia? Ah. Pfff. Estão-me a desembarcar ou o que? A sério. A sério que estou a ver isto. Que eles estão-me a desembarcar. Como é que vai a Ásia? Pois. A gente perdeu o ouro. Mas a gente rapidamente reconquista aqui. Até porque eles saíram. Estranho. Enfim. Vai. Pois é. Por isso que eu estou a perder tanto dinheiro mano. O ouro dá para ir uns 3 mil por dia. É muito dinheiro. Nós estamos a perder. Ok. Agora. Vamos continuar aqui. Então. E. Ótimo. Finalmente. Vencemos esta batalha. É esta batalha que eu precisava de vencer. Vamos para aqui. E tu. Diz-me que tens. Ótimo geralmente. Um de ataque mesmo. Mostrais todos negativos. Ok. Calma aí. Eu vou ser atacado ali. Oi. Calma aí. Tá. Tu. Já que és menos ataque. Não. Tu. Vens para aqui assim. E tu. Tu. És menos defesa. Ó. A sério. Mano. Isto é sacanagem com a minha cara. É que só pode pessoal. Só pode. Este aqui é menos um de ataque. Pronto. Era este aqui que eu queria mandar para ali. Pronto. Menos um de ataque. É só negativo. Mas. Pelo menos. Não. Não vamos levar com o debuff. Do meu próprio. Do meu. Próprio general. Hum. Ok. Calma aí. Onde é que estas tropinhas vão. Mano. Estes caras estão loucos. Isto é um ataque dado. Está maluco. Eu não sei. Eu não sei. Onde é que eles vão enfiar-se. Porque eu posso ter mais organização aqui. E eles têm estralo 3 de defesa. Ok. Não. Calma aí. Este ataque foi um bocado precipitado. Porque eu não tenho muita organização. Mas não importa. Vamos continuar. Estas tropas aqui estão-se a recuperar. Aqui é que é mais assim. Ok. Ali que esta batalha que importa está a ir bem. Está a ir muito bem. Ok. Eu vou desmatar esta tropinha deles que está aqui. E. É o seguinte. Tu. Andai para a guerra. Eu não sei porque é que a escócia está ali parada. A escócia tem 21 brigadas. Eles fazem alguma coisa. Está bem. Desde que seja sócitos. Desde que nem. Pode até ser sócitos. Ah mata. Vai cá cá. Eu vou perder isso aqui mano. Eles têm tipo um terço das tropas. Eu posso ter mais organização. Mas. Eu tenho atelharia. Eles não. Não. Se bem que eu tenho mais atelharia do que qualquer outra coisa. Ah então eu vou reinversar com esta infanteira aqui. Não. E eles vão reinversar lá. Está bem. O que que a gente faz? A gente pega este regimento aqui que está bom. E mandamos para ali. Se bem que acho que aquilo é um ataque. E não uma batalha defensiva. Ok. E a gente vai ganhar esta batalha que é o que importa. Ótimo. Olha o war score disso. Tá. Aqui eu vou chegar quando? Não consigo ver. Ele chegou dia 29 de outubro. Ok. Então não. Não. Então eu vou pegar o meu jornal aqui que é negativo de ataque. E vou mandar para aqui. Para matar esta tropinha. E agora tu vens para aqui. E aquelas tropas vão. Seriamente as vezes eu não entendo aí mano. Ou quase sempre eu não entendo aí. Também podemos dizer assim. Ok. Então este exercito vai atacá-los aqui em baixo. Hum. Perdi uma batalha. É. Eu devo ter sido atacado na. Aposto que foi aqui. Yeah. Nossa mano. É mas isto. Ah. Elas devem ter um general 6 de ataque ou algo assim mano. Deve ser alguma coisa desse tipo. Aqui no caso eu sou obrigada. Eu tenho que jogar na defensiva. Tenho que fazer uma espécie de trepa aqui. Deixa eu ver. Se eles vão vir atacar. Eu já recuprei o oro então tá bom. Calma. Eles vão sair daqui. Deixa eu ver se o original tem ataque. Não. Como sempre né. Nunca tem ataque essa bosta. O máximo que eu tenho é um ou dois generais de ataque. Mano. Queres ver que os meus generais estão todos tipo aqui na África. Ah sim pessoal. Pois é que eu tenho muita tropa na África. Com um general 3 de ataque. É. Eu disse. Eu disse. Eu não disse. Enfim mano. Vamos. Vamos como salvar tropas daqui para fora. Agora uma coisa que eu não entendo. Quando. Quando nós mandamos tipo as tropas embarcarem. Eu não sei por que raio. O jogo dá prioridade. Em primeiro mandar os. A atilharia para os barcos. Depois é que vai a infantaria. Não. Primeiro a atilharia. Depois a cavalaria. Depois a infantaria. Eu não entendo qual é esse sistema. Então o que eu vou fazer. Eu vou dividir várias vezes o exército. E começar a mandá-los lá para dentro. Pronto. Pega aqui tipo 21. Ok. Já não está para abrir mais ninguém. Então está ótimo. Então a gente faz. Não. A gente faz a seguinte. A gente pega estas tropas. Mandá-los cá para cima. Até porque aqui na Europa está um pouco complicado. O burger deitaço é um pouco chato. Para ser sincero. Eu vou pegar um jornal de defesa e atacar. Lindo. Isso vai ser lindo. Ok. Não. Tu desces. Tu ficas aí. Essa aqui tem que se recuperar. Não. Não é essa. Esse aqui pode chegar para baixo. Para ajudar. Tu vais ajudar aqui. Ok. Aqui está mais ou menos equilibrado. Tirando o diguinho e o... E pronto. E pronto. O meu jornal já morreu. E já fui atacado aqui. Opa. Calma. Pausa. 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 Ainda agora eu vi um três jornal e três ataques. Aqui ó. Três defesa. Ótimo. Ótimo. Ahhhh. Finalmente mano. Finalmente uma boa batalha. Assim uma boa batalha. Mano. Nesta batalha assim a gente está a violá-los. Até nestas pequenas batalhas que a gente sempre faz. Ok. Agora na Índia aqui é onde as coisas preocupam. Ó. Fui eu que ataquei ou fui atacado? Não. Fui eu que ataquei. Sai. Hum. O que eu fiz aqui mano? Eu mandei este ataque. Ah. Porque eles voltaram. Ou então eles reforçaram ali. Não entendi muito bem. Eles estavam a sair e eu mandei um ataque. Pois foi. Pois foi. Enfim. As tropas da África já estão a sair. E se calhar a próxima ordem. Aqui das tropas africanas. Pelo menos vai ser para... Paz. Mano. Que está complicada as batalhas ali. Talvez roubar cada pedaço a China. Acabudasse a China não. Acabudasse a China Burgundy seria melhor. Para já retirá-los daqui e o meu ouro ficar intacto. Oh mano. Eles atacaram. Hum. E o problema é que aqui não. Eu devia ter recuado para as montanhas. Vá. Ou tu vai para as montanhas ou então... Oh. O meu melhor general. Mano. O meu melhor general. Que até agora é este. O meu melhor general. Ele estava na porra da Ásia a fazer nada. Mano. E está aqui um outro general. Sabem que este grande que é bosta. Mano. É que a sério. Eu não gosto nada dos termos dos generais do Victoria 2. É muito aleatório. A gente devia poder posicionar os generais. Sabem que isso ia dar um belo trabalho. Ia ser como no Europa de Inversários 4. Não dá um trabalho do campo fazer isso. Enfim. Agora já colocámos ali um país na nossa esfera. Vamos ficar agora a Grécia. E vamos terminar com essa porra dessa guerra. Mano. Já chega. Esta matança aqui. Ok. Temos um general 2 de ataque. Então a gente manda um general 2 de ataque. Mais um regimento bem formado. Ok. E agora tu vens para aqui. E tu. Tu. Um terceiro metade. Vens para aqui. Outra metade. Vem aqui. Ok. Nossa. 13 Dwarvescore. Ótimo. Bela batalha. Ok. Agora vamos atacá-los aqui no Chaborg. E agora perdi mais. Deixa-me aviar. Foi... Foi sequep? Foi sequep. Tá. Não há problema. Vá. Vamos defender nas montanhas então. Já que eles querem mesmo. Estão sedentos por aquilo. Qualquer coisa eu vou lá. Redomino ouro. Só para não perdermos muito dinheiro. Também nós temos ainda um milhão e meio no banco ainda. Então tá bom. Mano. Ou então um... Um cut down size. Também não sei a minha ideia aqui. Bem. Eu tenho um drone de ataque. Sabe que eu arrisco atacar aqui? Hummm. Ah. E detalhe pessoal. A maior parte das tropas não são a tropa mobilizada. Tipo. Ah. É tapa bosta. E... E... E eu pego as batalhas também. Mano. Algumas. Não é todas. Tá. Dava para não perder nenhuma? Dava. Se eu jogar este aqui... Assim muito bem. Dava. Mas mano. Não tenho esse oriclinico. Não tenho paciência para fazer esse oriclinico toda a santa hora. Eles têm aqui uns navios. Eu vou destruir esses navios com... Com estes aqui. Estes meus... Battleships. Temos aqui também mais uns quatro. Que vão voltar ao bloqueio. Ao bloqueio. E... Ok. Já acabamos. Ok. Este é assim que pode avançar e fazer mais um seed. Mano. Eu vou destruir o Burger. Não vou ter piedade no Burger. Chega. É a minha suspensão aqui. Chega. Ah. E outra coisa. Estava a ver se eu consigo adicionar mais alguma coisa. Assim. Quanto é que é um... Um Placina Sun? É 2.5. Dá. Ok. Se eu esperar oito meses. A gente... Menos oito meses. Nós conseguimos dar um Orgo. Então a gente vai manter esta guerra aqui por mais cinco meses. Eu sei que eles já querem render-se. Mas eu não quero... Isso. Eu não quero que eles se rendem. Tá. Então agora é o seguinte. Onde está a Ásia? Tá aqui. Ó. Tá caro. Mano. Agora eu vou ter buff de montanha quatro. Com um general de três de defesa. É impossível eles passarem por aqui. Mano. Esquece. Não dá. Acabou o Burger. Aqui é o teu fim. Quer dizer. Mano. Não sei se esta batalha vai ser da telharia. Mano. Olha isso aqui. A nossa Infantaria já morreu. De ambos os lados. Aqui é engraçado que não é de um lado nem do outro. É de ambos. Ok. Eu preciso construir mais Infantaria na Ásia. Aqui. Inclusive. Mano. Eu estou a perder muita barrigada. Dá para ver aqui em cima que eu estou a perder muuuuuita barrigada. Também já vi uns quantos stackwap aqui. E outro stackwap. Na Europa acho que não vi nenhum stackwap. Mas eu já vi muitos lugares que vi alguns stackwap. Tá aqui. Reenforce. Tá bom. Aqui atacamos. E este lá. Este aqui também pode atacar. E depois vim cá para cima. Também agora a Escócia está a ajudar bem. Está a ajudar bem. Pronto. Agora vai começar a batalha. Eu não sei porque tem 3 portos meus aqui. Não devia ter. Acho que eu sem querer pegar alguns. E vou perdê-los. Mas também são poucos. Pronto. Começamos a batalha marítima. Agora vamos atacá-los aqui. Não quero nem saber. Com um general 1 de ataque já está suficiente. Nossa. Se tem um general 2. É 2 de defesa. Mas se eu tiver uns bons números ali. Nós ganhamos aqui. Também quando tens mais quantidade. Ok. Vamos para cima. Para cima. Mano. Basicamente você está a ser ocupado. Mano. A indústria deles a crescer. Muito. Se a avói está a me chamar para uma guerra. O que é que se a avói está a fazer? É. Tá bom. Eles também já estão quase a ganhar aquela guerra. Mano. De Nubel Confederation quer aliança. Não. Até porque eu vou querer causar uma guerra mundial contra eles. Inclusive. Numa guerra mundial contra a Nubel Confederation. Eu não posso pegar aqui a Alsace. Ou quem sabe até Bah. Eu posso começar a avançar dentro da. Da. Desta. Desta margem. Desta margem. Desta margem. Francesa. Digamos assim. Opa. What? What the hell man. O que é que aconteceu aqui? A Turquia virou comunista. E está em guerra com a Grécia. Lá vai a Grécia. Ok. Tá mano. Mas não pode fazer os de papas. Porque eu ganhei aqui um. Um evento. Deixa eu ver até quando é que eu vim com o Casas Belli. Durante um ano. Tá. Tá. Então a gente vai deixar-se para o próximo episódio. Vamos. Só terminar esta. Guerra chata. Chata. Porque assim pessoal. Tá. Eu podia ter jogado melhor. Eu levei uns teclaps à toa. Mas sinceramente mano. Eu não quero saber. Sinceramente. Eu não quero saber. Tipo. Eu reconstruí essas brigadas no instante. Inclusive. Eu devia estar a construir muita brigada. Na Europa não é preciso. Mas na Europa na verdade não dá. Mas na África. Por exemplo. Na África. Vou construir um pouco mais de infantaria. Um pouco mais de engenheiro. Cavalaria. Um pouco de atilharia até. E agora na Ásia. Que é preciso. Na Ásia. Precisamos fazer muuuuuita infantaria. É. Mas fui mais na Ásia. Que ele veio os meus secwipes. Que lixam um bocadinho. Tá. Mas gostei mesmo. Muita infantaria na Ásia. E até um pouco de cavalaria. A gente vai variando. Sempre variando assim um bocadinho. Mais infantaria. Mais atilharia. Pronto. Tá ótimo. E depois a gente vê. O que é que é mais preciso balancear. Tá. Tu ataque este aqui. Porque esta tropa está fraquíssima. Agora que mesmo assim. Eu perco mais. Perdi muita gente. Eu perdi muita gente. Esta guerra na verdade. Foi uma guerra bem gostosa. Custosa. Não. Eu disse. Custosa. Ok. De caro. Não pense em outra coisa. Inclusive. Aqui no mapa de regiões. O que é que a gente tem? Nossa. Tem muita região mano. Eu preciso um. Não. Como é? O que é? Como é que eles me ganharam aquilo? Mano. Que sortudos do caraço. Ah. Vou tacar também pessoal. Vá lá. Quatro. Não. Não vou não. É. A província de montanha. Não vou não. Eu não sei se estou louco. Ainda por cima. Um exército sem infanteria. Mano. Eu não acredito. É possível. Enfim. Mas nós. Mesmo tendo perdido umas boas batalhas. Nós ocupámos o país deles. Não é? A capitada deles. Ruiu. Ah. Tá. Então. Eu ainda não posso pedir. Preciso esperar um mês. Então a gente espera aqui um mês. Aceleramos a velocidade para o máximo. E tudo. A vontade. Ok. Eu ainda. Eu ainda tenho um caso de ali. Não sei. Outro caso de ali. Desta vez de cut down. Não. De edição da esfera e. «Repairables». Eu też... Eles entram na bacarrota-la. Turquia quando entraram na bacarrota. Ah. Calma. 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 Calma aí. Excelente. A Grácia está em guerra com a américa. Tá? Bom. Está. Vai com fé, Grácia. Vai com fé. Agora a gente só precisa esperar passar este mês. Quando bater este mês. Nós adicionamos. Podemos adicionar. O aug de Wargo. Num placingação. Qual é a província colonial que a gente vai pegar? Acho que o melhor será a China, mas eu não sei se a China é colónia Se pegar esta região da China que é muito populosa e tem ouro Tem ouro aqui em Macau e Hong Kong Então a gente vai pegar assim Deixa eu ver aqui Como é o nome? Burgodian Guangdong Guangdong O que é que é? 12 warscore Opa, calma, eu tenho que olhar o meu 80 Então tá certo, dá para encaixar Guangdong Pronto, tá bom Então agora a gente espera Opa, já apareceu com os dois cedentas das coisas Ótimo, paz Nossa Pronto Chegámos em 100 milhões de população Burgodian deve ter perdido Nossa, agora deve ter perdido 5 milhões Porque além desta região Desta região de Flandres aqui Que tem até 1 milhão de população Nesta região aqui quase Perdeu a China, perdeu uma parte da China Depois falta outra parte da China Que a gente tem que arrancar deles Que também tem muita população Principalmente esta região aqui Tem quase 1 milhão Mas acho que aqui tinha Tem umas regiões mais populosas É, aqui tinha uma região com 2 milhões Uma região com 2 milhões É uma região muito Muito importante Tem muita população Isso significa Terminentes impostos, tá pessoal? Isso significa muito imposto, muito imposto Tá bom Tá então A gente faz aqui uma Uma decisãozinha A gente gasta um dinheiro Bacana, até gastamos bastante dinheiro E ganhamos um prestígio Mas é isso pessoal Eu vou encerrar este vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueçam de deixar o vosso like Se gostaram do vídeo De inscrever-se no canal Caso ainda não sejam inscritos De ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos aqui do canal E também de partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Que isso ajuda Demais aqui o canal E é isso pessoal Até o próximo episódio Valeu e falou